Fala comigo, Brasil! Fala comigo fora do Brasil, porque somos internacionais. Tudo bem, minha gente? Eu espero que seja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está a benção pura, sem mistura. Para você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley aqui do canal, Tio Arley Artesanatos. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu já quero te convidar a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que o Tio Arley postar aqui para vocês, tá bom? Vou deixar aqui também nesse cantinho do lado esquerdo meus Instagrams, que são arroba Tio Underline Warley, que já fica aqui diretão, tá? E o outro é arroba Cantor Warley Ferreira. Corre para seguir, curtir, comentar, compartilhar. No Instagram aqui de artesanato, vocês fazerem, marcar o Tio Arley, eu vou repostar vocês, tá? Qual o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arley? Vim trazer esse bonitão para vocês, tá, minha gente? Esse é o laço Paixão, ele é da Natália Belas, tá? Olha só que lindo que ele ficou, vou fazer ele aqui no prendedor de cabelo, você pode fazer também no biquinho de pato, tá bom? Natália fez esse laço lá com as medidas dela, ela não me passou certinho, mas eu disse para ela que ia gravar com as minhas, ela falou, pode gravar, vai lá e grava, né? Com as suas medidas aí, eu fiz as minhas medidas, porém o laço é o mesmo e eu gostei desse tamanho também, é um laço que serve tanto para criança como para adulto, que também está super em alta, tá? Super em alta, então vamos lá para o material e ao passo a passo, o laço Paixão, minha gente, vem com o Tio Arley aprender a fazer essa lindeza de hoje. Já deixei meu material separadinho, vou explicar para vocês o que eu estou utilizando aqui, tá bom? Te adorarei, te adorarei, não me interrompa, quero adorar. Olha, o meu prendedor é o de 6 centímetros, tá? O de 8 ficaria melhor ainda, né? Mas eu só tenho o de 6, eu vou trabalhar com o que eu tenho, tá bom? Vou usar um pomponzinho de 2 centímetros, aliás, o meu é de 3 centímetros, tá? Esse pompom aqui e esse arranjinho aqui por cima, mas você pode usar um biscuit, pode usar só uma manta, fica ao seu critério. Para fazer o laço, vamos lá, nós vamos... Eu estou usando aqui, gente, essa fita de... Ela parece um organza, tá vendo? Ela é transparente. Ela é a fita número... Ela é mais grossa um pouquinho essa? Deixa eu ver. É, ó, ela é mais grossa um pouquinho, tá? Ela não é de 4 centímetros, ela é de 4,5, tá bom? Mas com a número 9 também daria certo, que daria essa largura aqui, ó. Menos meio centímetro também dá super certo, tá? Não tem problema nenhum. Você pode fazer ele único, se você não tem uma fita de organza, assim, transparente. Se você tem essa, top. Se você não tem, faça com de organza transparente ou com a fita número 9 mesmo, tá? Não tem problema nenhum. E a número 5, de outra cor, vai ficar legal, tá certo? É só a dica para vocês, tá, gente? Então, vamos lá. Nós vamos precisar aqui de dois pedaços, tá? Com 23 centímetros, tá? Da fita número 5 aqui, ó. Número 5 é essa de dentro, tá? Ó, essa aqui é número 5 e essa aqui de fora, ela tem 4,5, tá? Dois com 23 centímetros, sendo um de cada. Nós vamos precisar também de dois com 28 centímetros, tá? Ó, tem essa de dentro aqui também, tá vendo? E dois pedaços com 50 centímetros, tá? Ó, dois pedaços com 50 centímetros, ok? Para fazer essa parte aqui da frente, minha gente, ó, dois pedaços da fita número 2, tá? Nós vamos precisar de um pedaço com... Deixa eu mostrar aqui, ó. 29 centímetros, tá? Dois com 29. Dois o quê, gente? É um, tá? Hoje o teuário tá todo lesado. E um pedaço com 23, tá? Um pedaço com 23 centímetros, ok? É isto, tá? Vamos lá! Vou começar fazendo o seguinte, ó. Com todos esses pedaços aqui de fita, eu vou colocar a ponta com ponta, tá? Ó, a fita tá solta aqui, tá bom? Então, eu trago ela no meio aqui, bem certinho, ó. Vou pegar aqui um alfinetezinho, tá? E vou colocar ele assim, ó. Tá? Ó. Faço esse com o de 23. Faço também com o de 28. E faço também com o de 50, tá? Ó, a ponta com ponta. Boto aqui a fitinha número 5 no meio certinho. Aí, eu venho aqui, ó. E prendo. Vamos lá! Ó, eu pego de dentro pra fora. E deixo aqui bem retinho aqui, ó. Pronto. Feito isso, o que eu vou fazer? Nós vamos montar aqui agora o gravatinho, tá? Ele é fácil, tá, gente? Ó, com a minha cola líquida de silicone. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Porque o ateliê hoje tá daquele modelo. Muito lindo, desbegançado. Deixa eu pegar uma cola de silicone aqui. Pera aí só um minutinho. Vamos lá, tio Arlen. A cola, quando você precisa, minha gente, ela desaparece. Aí você vai ter que pegar uma nova, né, titio? Vamos lá. Deixa eu pegar uma nova aqui. A minha cola líquida, gente, é da Maxi Bond também, tá? Deixa eu pegar uma novinha aqui, que aí não tem necessidade, deu. Vai parar meu vídeo. Vamos lá. Ó. Cortei aqui essa pontinha onde sai a cola, tá? Nós vamos vir aqui, ó. Nessa pontinha, pouca cola, tá? Ó. Nós vamos ultrapassar aqui, ó. Meio centímetro pra lá do alfinete, tá? Tá vendo? E agora... Meio pra cá também, ó. Ó. Meio pra lá, meio pra cá. Tá vendo? Ajeito bem as minhas fitas aqui. Ó. Deixa eu dar uma secadinha, tá? Fazer esse mesmo processo aqui com as outras também. Posso passar até aqui já, gente, ó. Ó. Só meio centímetro, tá? Não passe disso, por favor. Ó. Meio pra cá também. Agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. E vou sobrepor um sobre o outro, tá? O menor em cima do maior, ó. Marcação com marcação do alfinete, pra que os dois ladinhos saiam do mesmo tamanho, tá? Tá vendo? Aqui eu vou segurar firme. Na verdade, eu vou deixar. Porque eu preciso alinhavar com seis pontos essa parte aqui, ó. Então, eu vou começar. Gente, ó, alfinete, ó. Um. Tá pegando tudo, ó. Eita, cadê minha linha, minha gente? Peguei a agulha errada. Essa aqui. Ó. Um. Tá? Peguei tudo. Vamos lá. Dois. Três. Quatro. Tá vendo que eu tô indo no meio certinho, né? Pelo amor de Deus, ó. Cinco. E... Subo com o sexto aqui também, pegando tudo, ó. Seis. Agora, eu já posso tirar esses alfinetes, que já vai ficar bem franzidinho, né? Aqui, ó. O nosso laço tá seguro, tá vendo? Ó. Acerta aqui tudo bonitinho. Veja se tá do mesmo tamanho. Ok? Agora, eu vou franzir, ó. Com cuidado, tá? Vamos ajudar a peça a ser franzida aqui. Tá vendo? Ele fica arrumado... Ele já fica armadinho, tá vendo, galera? Ele for si próprio, ele vai se armar, tá? Ó. Olha que bonito. Ele já se arma, tá? Fica bem bonito, ó. Então, vou dar uma, duas voltinhas. Eu venho aqui de baixo pra cima, ó, e faço um arremate, tá? Deixa eu puxar minha agulha aqui. Ó. Não precisa apertar muito, tá? Sempre acertando as fitas, ó, pra que essa número cinco fique no meio certinho. Ok. Vou reservar, tá? Agora, vou fazer o mesmo processo com esse daqui, ó. Porém, tem uma diferença aqui, tá, galera? Então, ó. Faço a minha cola aqui, tá? Ó. O gravatinho eu vou fazer da mesma forma, tá vendo? Ultrapassando meio centímetro pra cada lado. Pronto. Deixa eu passar de cá também. Bem aqui assim, a gente vai pegar a fita número... Fita número nove e cinco, ó. Ultrapassando meio pra cá do alfinete, meio pra lá, tá? Pronto. Agora, galera, espero dar uma secadinha, tá? Nós vamos fazer o quê? Deixa eu já tirar aqui. Nós vamos apenas dobrar essa fita ao meio, tá? Mostra pra vocês o que que eu vou aprontar aqui. Deixa eu dar uma secadinha direitinho aqui. Ó. A gente vai dobrar ela assim, tá? Tá vendo? Ó. Dobre o máximo que você conseguir aí, tá? Tente manter as pontas aqui, ó. Certinho, ó. Tá vendo aqui, ó. Bem certinho aqui assim, ó. Você vai controlando aí a dobradura, tá? Ó. Aí eu vou abrir agora um pouco mais, ó. Pronto. Tá vendo? Segure firme. Deixa as fitas juntinhas no lugar, ó. No meio certinho. Observa aqui se tá do mesmo tamanho. Tá ok? Pronto. Vamos costurar? Não precisa abrir muito ela, não, tá? Uma quantidade aqui dê pra ficar bem bonitinho, ó. Agora eu venho aqui, ó. Um. Dois. Pera aí. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Só quatro pontos aqui, ó. Agora com um jeitinho. Vou puxar pra franzir, tá? Ó. Vai ficar assim. E aqui eu vou dar só... Como minha linha ficou pequena, eu vou dar um arrematezinho assim, ó. Tá? Você arremata aí. Ó. A fita ali saiu do lugar. Só vir aqui e ajeitar. Tá vendo? Ó. Número cinco saiu do lugar. Eu venho aqui e coloco ela aqui dentro, tá? Eu não quis passar a cola, galera. Por quê? Porque é uma fita de orgâncio. Vai ficar mostrando o acabamento, tá bom? E eu não quero isso pro meu trabalho, não. Só ajeito ela aqui, ó. A hora que a gente firmar ela ali, ela vai ficar quietinha no lugar, tá? Mas a minha fita não quer parar. Aí, eu tenho a opção de quê? Tá vendo aqui, ó. No pompomzinho aqui, isso aqui de dentro. Se você vier aqui nele mesmo. Ó. No próprio pompomzinho aqui, dá uma gotinha nele, tá vendo? E colar aqui, ó. Aí não vai ficar mostrando, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo, ó. Pronto, ó. Aí, ó. Aqui ela já vai ficar parada. Tá vendo que a cola tá debaixo desse pompom? Aí dá certo. Tá, deixa eu pôr de cá também aproveitar. Gotinha nesse, ó. Gotinha nesse. Só pra ele se firmar aqui. Quero ver se essas cintas agora vão sair do lugar, ó. Pronto, pronto. Ok, Brasil. Agora, eu vou vir aqui por baixo, ó. Do meu laço, tá? E vou colocar aqui, primeiro, a cola quente aqui. Deixa eu colocar uma cola. Sem cola quente não vai, né, tio Arley? Ó. Vem aqui, tá? Aplico a minha cola quente aqui, assim, ó. E vou colocar o meu laço bem centralizado aqui, ó. Ó. Assim, tá vendo? Ajeito ele aqui na parte de trás. Vai ficar um acabamento prêmio. Tá bonito, ó. Já vou sempre ajeitando o meu laço. Dando aquela puxadinha nas pontinhas. Pra ele ficar lindão, bonitão, glamurosão. Olha isso, gente. Que lindo, é muito perfeito, né? Vamos lá, então. O que que eu vou fazer agora? Com esses dois pedaços de fita número 2, o menor, que é de... Vamos recapitular. O menor, ele tem a medida de... 23 centímetros, tá? E o maior... Ele tem a medida de... 29 centímetros, tá? 29. Com o maior, eu vou fazer um lacinho gravatinho, ó. Ponta com ponta. Marco o meu meio aqui bem certinho, ó. Tá vendo? E eu vou fazer isso aqui, ó. A colagem aqui, ó. Colinha de cá, colinha de lá. E, ó. Cola quente aqui, tá? Tá vendo, ó? Nesta posição. Ó. Agora eu venho com outro pedaço de 29. Vou fazer o quê, ó? Ponta com ponta. E só marco o meio, tá, gente? Ó. Marquei o meio. Vou vir com ela aqui, ó. E colar por dentro, tá? Assim, ó. Ó. Colei aqui. Vai ficar dessa forma, tá vendo? As pontinhas da minha fita já estão seladinhas. Agora eu vou colar ele aqui nessa lateral aqui do laço, ó. Aqui, tá? Pra dar um charmezinho, ó. Vou abrir aqui as perninhas da ponta, ó. Aqui assim, tá? Venho aqui, ó. Não precisa exagerar na cola, tá? Eu vou colocar ele assim, ó. No meio certinho, tá? Marcação do meio aqui, ó. Ó. Na lateral do laço, tá? Pra ele ficar bem charmoso aqui. Olha isso, gente. Vai ganhando vida o meu laço, tá? Deixa eu ver aqui. Coloca pra cá. Deixa a cola dar uma secadinha. Agora vamos colocar aqui o nosso prendedor. O apertador, vou colocar pro lado direito, tá? Apertador, vou colocar aqui pro lado direito. Vou passar a minha colinha quente aqui. Tá, ó. Musquitinho na hora do vídeo, né? Musquitinho. Dá licença, que ninguém te chamou aqui. Precisa de muita cola não, tá, gente? Ó. Vou centralizar aqui no meio do meu laço. Tá vendo? Ó, centralizo aqui. E aqui, galera, nós vamos fazer um acabamento, tá? Ó. Tá vendo que ele tem essa argolinha aqui? Não vai me atrapalhar. Mas ele sai também. Se quiser tirar, pode, tá? Eu venho com a minha fita número dois aqui, ó. Ó. Cola quente aqui. Tá? Vou vir aqui no meio, ó lá, ó. Por dentro, já passei por dentro, ó. Vem aqui e aperto, tá? Ó, só pra centralizar, tá vendo aqui? E aqui, agora, eu posso fazer o meu acabamento. Ó. Jogo pra cá. Sempre ajeitando o laço, tá? Ó. É melhor tirar essa parte aqui, né, gente? Ó. Vou mostrar pra vocês que tem como tirar e colocar, tá? Porque aí não atrapalha, ó. Tirei de lá, tirei de cá, tá vendo? Ó. Deixo bem retinho o meu prendedor. Aí vou dar outra volta, tá? Vem aqui, ó. Corto. Finalizo, tá? Dou aquela seladinha básica. Ó. Aqui, agora, eu posso até colocar já a minha etiqueta, tá? A divulgação, aliás, é a alma do negócio, né? E pra tampar também esse acabamento, ó, vou colocar a minha etiquetinha. Claro, e quem faz a sua etiqueta? Essa daqui é a JW Etiquetas, tá? Eu venho aqui, ó. E coloco a minha etiqueta aqui dentro, tá bom? Ó. Agora eu vou voltar aqui o pin, ó. Coloquei ele de lá. Vamos lá, coloquei de cá também. Pronto, ó. E que agora eu posso fechar o meu prendedor, ó. Tá vendo? Aqui por trás o acabamento tá feito. Dou aquela ajeitadinha básica no meu laço, tá? Disse a vocês, ó, ajeite as pontinhas aqui, assim, ó. Bem juntinhas, tá? Deixa o laço bem arrumado, ó. Ajeite as fitas aqui também, tá? Ó. Ó. Tá vendo? Só questão mesmo de dar aquela ajeitada. Gente, olha isso, que perfeição. Ó, essa ponta aqui pra ela ficar ajeitada também. Eu dou uma puxadinha de cá. Dá uma puxadinha de cá. Ajeita esse laço aqui mais pra cima, assim, tá? Pra ele ficar no meio aparecendo aqui, ó. E aí tá prontinho. A decoração é por sua conta, beleza? Ó. Decoração fica por conta de vocês. Olha que perfeição, gente. Eu vou colocar aqui o meu pompom, tá? Deixa eu ajeitar aqui a minha cola, ó. Vai estar ramadinha nela, assim. E vou colocar o meu pompom, tá? Ó. Ok, ok. Agora eu venho aqui já com o meu apliquezinho. Vou colocar com a Max Bond, tá? E aqui a gente cola esse arranjinho da forma que a gente achar melhor. Vou colocar ele assim, ó. Ó. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje, tá certo? Vocês gostando, vocês deixem aquele likezão de milhões, galera. Tá? Não deixe de deixar o seu comentário. E se vocês fizerem também, não deixem de marcar o tio Arley, tá? Marcar a Natália Belas também. Né? Que foi a pessoa que aí inventou esse jeito de fazer esse modelinho aqui, tá? E é isso. Gostando também já deixa aquele likezão que só você sabe. Tá bom? Um cheiro no coração. Quero trazer várias dicas pra vocês aqui, tá, gente? Vários outros modelos de laços que... Que estão também super em alta. Super tendência. Porque eu sei que vocês amam, né? Esses modelinhos. E quem que não ama, gente? São lindos. E quando é lindo, é pra gente fazer mesmo, não é? Então, um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau. Obrigado. Fiquem com Deus, galera. Beijo.